O Marcelo Henrique, o quarto detento que estaria machucado, está aqui no corredor do Hospital Santa Catarina, ligado numa sonda. Vamos conversar aqui com o pai do Marcelo, um dos rapazes que está sendo atendido nesse momento. O senhor já tem ideia de como está o estado do seu filho? Eu já, ele, graças a Deus, ele está passando bem. Eu olhei para ele, ele está sendo medicado, está tomando soro, então eu vou esperar a saída dele. Doutora Margareth, que é diretora do hospital, doutora, como é que está o estado clínico dos quatro? Os quatro pacientes, eles tiveram ferimentos leves, somente um teve um ferimento maior, mais profundo, do osso, que está em observação para exatamente se ver se vai ser necessária alguma intervenção cirúrgica maior ou não. Os outros três já foram liberados, atendidos e liberados. Esse que teve a perfuração maior é o Fábio ou o Marcelo? O Marcelo. O Marcelo, esse que está aqui no corredor, ele está em observação. Em observação para ver se teve alguma lesão renal ou não, para ver se vai ser preciso algum procedimento cirúrgico. Nesse momento o Fábio Antônio, o detento que teria começado toda essa confusão na penitenciária do Dr. João Chaves, acaba de sair aqui da sala de raio-x. Fábio, por que você fez isso com seus colegas? Eu não tenho nada a declarar, não. Por que você agrediu todo mundo, está todo machucado? Você queria fugir? Eu não. Mas daqui você tentou fugir, aqui do hospital, segundo as informações dos funcionários aqui, você tentou fugir daqui? Foi, daqui eu tentei. Por quê? Você estava com medo de ficar aqui no hospital? Não tenho nada a declarar, não. Por que você fez isso com seus amigos? Não tenho nada a declarar, não. Ele não quer dizer nada, não tem nada a declarar, acaba de sair aqui da sala do raio-x, está todo machucado e vai ser conduzido agora, está sendo conduzido pelos policiais para terminar de fazer todos os exames aqui no hospital Santa Catarina. Nós já estamos aqui no gabinete do Coronel Saraiva, diretor do complexo penitenciário Dr. João Chaves. Coronel, o senhor tem ideia, por que tenha começado toda essa violência? Olha, eu só posso informar mais detalhadamente quando o pessoal retornar do hospital, porque para mim foi uma surpresa, até porque os três que foram agredidos, o Gilberto, Marcelo e Assis, são três presos de excelente comportamento, é por isso que estão na marcenaria, certo? E, inclusive, a presença desse pessoal lá já fez com que várias fugas fossem frustradas, fugas de outros pavilhos fossem frustradas por aquele local, exatamente por se tratar de presos de confiança, pessoas que são profissionais, inclusive um deles é marceneiro, o outro trabalha com artesanato, é um pessoal que nunca me deu um trabalho para a direção, eu, sinceramente, estou surpreso e vou apurar os fatos, inclusive vou mandá-los para a delegacia e solicitar o delegado da 12ª DP que tome providência no sentido de autor e flagrante o agressor. Em relação ao Fábio, ele teria pretensão de fugir, estaria ameaçando a fugir ou qualquer coisa do tipo? Exatamente, precisa ser apurado, tudo leva a crer que sim, porque uma vez que ele agrediu três companheiros de cárcere, que se encontravam dormindo, se eu não me engano, as primeiras informações que eles se encontravam dormindo, alguma coisa ele queria em termos de fuga ou não sei, eu já vou apurar. As imagens são de Odaí Vieira, apoio técnico de Genésio Pitanga, Daniel Oliveira, para o Patrulha Policial. Tchau!